Música Olá, seja muito bem-vindo ao FPR Notícias desta sexta-feira. Acompanhe agora as principais informações da Universidade Federal do Paraná. A Universidade não significa apenas se dedicar às atividades de sala de aula, laboratórios, bibliotecas ou até mesmo ações de campo. Para além da vida corriqueira dos estudos, é possível aprender a dançar com o clube de dança da UFPR. E o melhor de tudo é que você não precisa pagar nada por isso. Entre uma aula e outra, ou quando tiver aquele intervalo, que tal aprender uns passos com o clube de dança da UFPR? Música Formado por professores e alunos da Universidade que atuam de forma voluntária, basta ter coragem de se aproximar e acompanhar as aulas que acontecem no Centro Politécnico e no Pátio da Reitoria. São um grupo de pessoas que se organizam para dançar, tem aulas de diversos ritmos, é tudo gratuito. Lá na sacada de administração, do prédio de administração, no Politécnico, e aqui na Reitoria também a gente tem o forró. Mas é totalmente gratuito, quem quer chegar, chega, vem dançar com a gente e descontrai, aproveita para fazer alguma coisa diferente durante a semana. É um meio de extravasar mesmo. A rotina mais pesada dos estudos pode ser muito bem acompanhada de um samba de gafieira ou de um forró a dois. Uma excelente forma para conhecer gente interessante e de se socializar com outros espaços da vida acadêmica que muitas vezes passam despercebidos. Bem, se você nunca dançou na vida, saiba que o clube de dança é o lugar certo para superar aquela máxima de que você não nasceu para dançar. Gente, ninguém sabia andar quando nasceu, entendeu? Todo mundo caiu e aprendeu a dançar, a mesma coisa. Você está aprendendo a usar o seu corpo de uma forma diferente e não existe corpo de dança, isso é o que a gente fala disso. Se você quer conduzir, você pode conduzir, você pode ser conduzido e todo mundo pode dançar, que é tudo questão de treino e de querer aprender também. É uma delícia, né? Nossa, é muito gostoso. Depois você aprende a dançar, você não quer parar mais. As aulas são abertas ao público independente da idade. Se puder começar no início de cada semestre, melhor. Como já falei demais nessa reportagem, já é hora de se juntar a galera e cair no forró. Garanto para vocês que vale muito a pena. A Associação de Universidades do Grupo Montevidéu está com inscrições abertas para a mobilidade internacional de docentes. Quem pode participar são professores doutores, que fazem parte do quadro permanente da UFPR. A mobilidade tem duração de uma semana e o candidato pode escolher entre universidades da Argentina, do Uruguai e do Paraguai. As inscrições vão até o dia 3 de novembro e serão feitas pelo site internacional.ufbr.br, onde também está disponível o edital do programa. E o fim de semana vai ser nublado e chuvoso em todo o estado. Confira a previsão do tempo do CIMEPAR. Nesta sexta-feira, o dia começou nublado em todo o estado, apesar das altas temperaturas. Pancadas de chuva estão previstas para o período da tarde. Pontal do Paraná e Matinhos tem mínima de 18 e máxima de 27 graus. No sábado, o tempo permanece instável e há risco de temporais em algumas regiões. Em Curitiba, a temperatura fica entre 14 e 24 graus. E Jandaia do Sul fica entre 20 e 32 graus. No domingo, a chuva permanece e as temperaturas diminuem. Toledo tem mínima de 19 e máxima de 28 graus. E Palotina fica entre 21 e 32 graus. E agora vamos conferir as dicas para o final de semana na Agenda Cultural. Nesta sexta-feira e no sábado, o Papo Coral Infanto Juvenil e o Coral Infanto Juvenil da Biblioteca Pública do Paraná convidam a pesquisadora da cultura dos povos indígenas brasileiros, Amarlui Miranda, para apresentar o espetáculo Oca, no Teatro Paiol. A convidada é cantora e compositora e interpreta músicas de diferentes etnias indígenas, que falam sobre preservação, interpretação e recriação. A classificação indicativa do evento é livre e os ingressos custam R$ 5,10. E no sábado, tem pré-estreia de documentários no Cine Guarani Portão Cultural. Serão exibidos seis curta-metragens a partir das 19h. A programação conta com as produções Nos Olhos Meus, Samba Mulher, Vitamina, um mix de conteúdos para canal no YouTube, Sublime e Proibido e Jornada. O ingresso é gratuito e a classificação indicativa é livre. E para quem gosta de exposições, o Museu Municipal de Arte, o MUMA, exibe nômades e fronteiriços. A mostra faz parte da Bienal Internacional de Curitiba e apresenta obras que fazem referência à Suíça, aos Estados Unidos, à Itália, ao Chile, à Argentina, Portugal e à China. A exposição fica aberta de terça a domingo, das 10h às 19h e o ingresso é gratuito. E o FPR Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site, nas redes sociais e pelo YouTube. Você também pode entrar em contato com a gente. Muita sua sugestão de reportagem, críticas e elogios que são sempre muito bem-vindos. Obrigada pela companhia e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto